Redmi Buds 3 Youth vs AirDots 3 Dois fones custo-benefícios da Xiaomi que neste vídeo eu quero lhe mostrar as diferenças entre eles e também te ajudar a saber qual o melhor pra você Então, sem enrolação, vamos pro vídeo O Redmi Buds 3 Youth é um dos novos lançamentos aí da Xiaomi mas o AirDots 3 também é um fone bem recente e você pode acabar ficando em dúvida com relação a preço, com relação a qualidade eu quero aqui começar mostrando pra você as diferenças começando pelo design que temos entre eles Vamos começar aqui falando da case deles, né? Aqui no Redmi Buds 3 Youth é uma case com o formato mais retangular e bem fina por sinal não é possível deixar ele em pé, ele sempre vai cair e é uma case de plástico totalmente lisa Na sua parte traseira nós temos a logo da Redmi e na parte de baixo temos aqui a sua entrada de porta tipo C para o carregamento Aqui temos a sua tampa, que é uma tampa magnética que por sinal tem uma qualidade legal pela proposta do fone mas não é a melhor que eu já vi, né? É uma estrutura um pouco mais simples comparada até ao AirDots 3 que daqui a pouco eu menciono um pouco mais porque ela dá um pouquinho de agarrada na sua parte da tampa quando estamos quase aqui no final, né? Dependendo do ângulo em que você deixa você consegue perceber aí que ela não vai até o final podendo ir só depois que a gente realmente empurra mas dependendo do grau em que você deixa ela não vai realmente abrir por toda ela vai acabar fechando o que traz uma segurança para você se você deixa no bolso, numa bolsa e não querer que a tampa acabe abrindo sem querer, né? Já aqui no AirDots 3 temos um formatinho mais de uma caixinha mesmo é aqui na cor azul marinho é uma caixa com uma qualidade melhor seja estruturalmente ou até mesmo quando você passa o dedo você sente que é uma textura mais interessante diferente do Redmi Buds 3 Youth a sua logo já está na parte de cima da tampa e na sua parte lateral temos a entrada de porta de carregamento do tipo C e na parte de baixo temos algumas informações aqui em chinês que ambos os modelos eu comprei na versão chinesa não fui taxado em nenhum dos dois e chegou bem rápido então eu vou deixar até links na descrição nas lojas que eu comprei para você caso queira importar e também se caso você quiser comprar aqui no Brasil para chegar até mais rápido só que um pouquinho mais caro também vou deixar link de lojas nacionais em que eu confio que você pode comprar sem medo mas continuo aqui no Redmi AirDots 3 é como eu falava da tampa, né? aqui eu sinto que é uma tampa com uma qualidade muito melhor é bem mais suave a maneira em que eu abro essa tampa já falamos aqui da case vamos agora abrir aqui a case de cada um e um ponto interessante aqui para se dizer porque aqui no AirDots 3 eu tenho o botão de desparear ou desconectar o Bluetooth dentro dele para eu conseguir realizar esse comando aqui no Redmi Buds 3U não há presente o botão para despareamento não que seja algo extraordinariamente ruim porque é só uma comodidade a mais que você tem que infelizmente no Redmi Buds 3U não vem presente mas vamos aqui pegar o fone e ver as diferenças entre eles temos um formato totalmente de design diferente entre os dois enquanto aqui no AirDots 3 eu tenho aqui um formato mais oval e com a sua traseira totalmente lisa aqui no design do Redmi Buds 3U eu tenho um design com esta pontinha um pouco diferente e na sua parte realmente ali traseira no meio também seria lisa na cor preta onde vai ser o seu touch, né? temos essa diferença aqui na parte externa e também vamos ter uma diferença no design na parte interna ambos tem dois pinos para a parte magnética onde ocorrerá o carregamento da case ambos trazem a característica de informação qual o posicionamento que tem que ficar o seu fone na orelha enquanto o L é para o fone esquerdo e o R é para o fone na orelha direita e você agora já vai ter uma noção como é que o fone fica no ouvido então esta é a maneira do AirDots 3 e esta a maneira do Redmi Buds 3U e uma coisa interessante de se falar aqui no 3U que este formato de design onde nós temos essa pontinha a ideia é quando a gente colocar o fone girar para que essa pontinha ela fique bem próxima realmente da nossa orelha quando a gente faz essa giradinha e fica dentro aqui do canal isso ajuda ao fone ficar mais seguro e evitar que ele caia aqui embora mesmo que eu não faça essa virada eu acabo só colocando ele para dentro não sinto em nenhum momento aquela sensação que o fone pode cair ele é totalmente confortável nos dois modelos não tenho preocupação problema em ficar horas com o fone vou até movimentar por um lado ou para o outro para você ter uma noção que não tem problema nenhum dá para você correr com ele dá para você fazer o seu exercício eu na minha opinião acho que o AirDots 3 fica um pouco mais imperceptível ou menos perceptível do que o Redmi Buds 3U eu acho que ele fica um pouco mais destacável aqui no ouvido um ponto também para falar na questão da estrutura do AirDots 3 como um diferencial comparado ao Redmi Buds 3U é que aqui no AirDots 3 eu tenho a presença do sensor de presença que é um sensor que ajuda caso você estiver com uma música ou um vídeo ativado no momento da execução quando você estiver no ouvido e só por você tirar ele já faz o pause acontecer no vídeo ou na música e no momento em que você coloca novamente no ouvido o play ou pause sai é uma comodidade legal que nós temos aqui no AirDots 3 que infelizmente nós não temos aqui no Redmi Buds 3U já que estamos falando de play, pause e de comandos uma coisa interessante também é que se dizer que a forma de comando de cada um é diferente aqui no Redmi Buds 3 eu posso fazer o play e o pause acontecer com dois comandos no fone enquanto aqui no Redmi Buds 3U para eu dar play e pause eu tenho que pressionar por alguns segundos mais ou menos uns dois segundos para esse comando acontecer e além do play e pause aqui no AirDots 3 é possível você ativar a assistente de voz do Google um lado do fone vai ser para o play e pause enquanto o outro vai ser para o assistente de Google já aqui no Redmi Buds 3U isso também é possível porque enquanto aqui no AirDots 3 nós temos dois comandos disponíveis aqui no Redmi Buds 3U nós temos três para assistente de voz do Google aparecer né você conseguir ativar ela você tem que dar três toques e se você der dois toques você consegue pular uma música coisa que aqui no AirDots 3 não vai ser possível e não acaba sendo só essa a diferença entre os dois porque aqui no AirDots 3 nós também temos a possibilidade de utilizar o aplicativo para nós termos algumas informações aqui sobre o fone sobre como por exemplo a quantidade de carga que ainda há nos fones e a quantidade de carga que ainda há na case isto não é possível aqui no Redmi Buds 3U pelo menos neste momento em que eu gravo o vídeo ainda não há disponível no aplicativo da Xiaomi a possibilidade de você fazer algum tipo de configuração dentro desse fone mas talvez né quem sabe depois no futuro isso acaba sendo atualizado e no momento em que você estiver vendo esse vídeo já possua esta configuração essa compatibilidade do aplicativo com o fone é interessante também se dizer né que esse aplicativo ele é um aplicativo chinês então tem muita coisa que não vai ter como ser possível entender mas pelo menos como eu já falei sobre a questão da carga você já consegue mexer sem medo e falando sobre carga sobre bateria temos uma diferença aqui entre eles também porque aqui o AirDots 3 Pro ele tem quase o dobro de duração de bateria comparado ao Redmi Buds 3U porque a sua case mais o seu fone dá um total de 30 horas de duração enquanto aqui no Redmi Buds 3U você tem um total de 18 horas de duração sendo 5 no fone e o restante aqui na case aqui no AirDots 3 os fones suportam de acordo com a Xiaomi eu testei e realmente posso comprovar 7 horas de duração de modo contínuo né e eu sei que também você fica muito em dúvida na hora de querer saber sobre o microfone e Eliseu como é que é eu consigo utilizar o fone posso utilizar por exemplo em reunião esse tipo de fone eu posso utilizar para o dia a dia numa ligação eu estou no ônibus estou no metrô estou na rua estou correndo é possível isso ou não é dá para você usar o microfone sem problema nenhum na minha opinião o AirDots 3 está um pouquinho melhor do que o Redmi Buds 3U mas sinceramente é imperceptível a diferença porque aqui até o Redmi Buds 3U a Xiaomi ela promete que você vai ter uma qualidade melhor quando você estiver utilizando o microfone embora nós não temos cancelamento de ruído nem no AirDots 3 e nem no Redmi Buds 3U aqui no Redmi Buds 3U a Xiaomi fornece uma tecnologia para você conseguir ouvir um pouco melhor e a pessoa também ouvir melhor quando você estiver numa chamada falando já sobre isso a questão da tecnologia em si em ambos os fones nós temos a tecnologia 5.2 algo que é muito bom porque com esse tipo de tecnologia você consegue ter uma conectividade melhor com o dispositivo e o fone e também é uma tecnologia que ajuda evita a você consumir tanta bateria comparado a Bluetooth por exemplo 2.4 e o AirDots 3 de acordo com a Xiaomi nós teremos o menor delay em jogos e aqui também no Redmi Buds 3U nós também temos um modo de jogo vou até mostrar agora para você um teste de como ficaria o delay em jogo em cada um dos modelos olha só então você já conseguiu agora ter uma noção mas o delay ele vai acontecer mas pela proposta de ambos os fones já está bom demais eu acho que a resposta está legal mas antes de continuar até aqui falando tem que te lembrar você tem que se inscrever nesse canal e fazer parte da família Comba Aprovada já te convidei tantas vezes e você ainda não apertou esse botãozinho vai agora é a vez agora é o momento clica no se inscrever e ativa o sininho de notificações para sempre ficar antenado quando eu trazer vídeo novo essas opiniões sinceras que vai te ajudar a fazer uma compra inteligente a você não gastar tanto dinheiro ao querer comprar um produto eletrônico que não é só sobre fone de ouvido que eu falo não falo de celulares falo de notebooks e muitos outros tipos de conteúdo que vai lhe ajudar então vai se inscreve no canal beleza se inscreveu vamos continuar aqui então aqui em questão de tecnologia o AirDots 3 tem a tecnologia híbrida que é uma tecnologia que ajuda a equalizar seja os sons graves com os sons agudos e assim trazer uma boa experiência legal para você a qualidade sonora com a tecnologia híbrida ela é boa realmente mas a do Redmi Buds 3U embora a qualidade eu acho que é um pouquinho inferior ao do AirDots 3 é um fone que traz uma qualidade excelente pelo preço em que ele é disponível no mercado porque entre os dois pelo que eu estou vendo aqui neste momento em que eu gravo o vídeo está mais ou menos na casa dos 15 a 20% a diferença de preço entre eles e acaba entregando praticamente a mesma coisa que o AirDots 3 então é uma opção também interessante para você olhar mas vamos aqui também dar uma olhada o que vem dentro da caixa dos fones então vou começar aqui com o AirDots 3 temos aqui o seu manual de instrução e aqui dentro do manual é até interessante de se falar que esta parte aqui de QR Code é onde você consegue baixar o aplicativo para você conseguir configurar o seu AirDots 3 e além disso nós temos aqui também as suas borrachinhas para o canal do fone olha só temos então uma borrachinha um par de borracha já no próprio fone e ainda mais dois pares de borracha de tamanho diferente para você colocar no seu ouvido é até interessante você testar para ver qual é a borracha que mais se adapta ao canal do seu ouvido e assim você ter a melhor experiência possível e não acabou não temos mais coisas disponíveis aqui que olha só é o seu cabo de carregamento do tipo C é um cabo bem pequenininho agora vamos dar uma olhada no Redmi Buds 3U o que temos aqui dentro e acaba não sendo diferente né temos também aqui o seu manual além disso nós temos aqui também as suas borrachinhas também para o canal do ouvido e aqui tem um diferencial no Redmi Buds 3U porque nós temos também dois pares para o canal do ouvido e também um par para você trocar a parte de borracha que temos o design aqui no Redmi Buds 3U com esta ponta né porque embora pareça ser uma estrutura na verdade não é é uma borracha que é possível ser retirada não tem a necessidade em si mas é possível e caso ela fique danificada e você precise trocar é possível através desta outra que já vem de reserva dentro da sua caixa do Redmi Buds 3U e vamos ver o que mais temos aqui dentro não temos mais nada acabou é isso mesmo mas eu acho que essa versão que eu comprei é a versão sem o cabo de carregamento do tipo C depois eu vou dar uma olhadinha que talvez tenha a opção para você comprar também com o cabo mas aquilo que eu já falei isso não é um grande problema e dá para você utilizar o cabo de carregamento do seu próprio celular mas agora chegou aquele momento que eu lhe prometi em te dizer qual dos dois é o melhor para você olha só vou começar aqui pelo Redmi Buds 3U em quais situações ele seria o fone ideal se você é aquele tipo de pessoa que gosta de um fone com uma qualidade legal mas não é tão crítico para ser aquele fone incrível o Redmi Buds 3U vai te atender muito bem só que se você quiser uma duração enorme de bateria talvez não seja bem o caso porque nós temos 18 horas aqui na minha opinião por uma forma casual dá para você usar tranquilo já que temos 5 horas direto no fone se você ainda estiver utilizando ele de uma maneira constante então o Redmi Buds 3U vai te trazer uma boa qualidade sonora por um preço legal e a duração legal para você que não precisa de tanto assim porque 18 horas já está de bom tamanho mas Eliseu então o AirDots 3U quando eu devo comprar olha se você quer um fone com uma qualidade um pouquinho superior é isso é um pouco superior não é tão grande a diferença assim o AirDots 3 vai te trazer isso e também a possibilidade de mais duração de bateria e além disso também você vai ter a possibilidade de ter um aplicativo onde você vai conseguir conferir o percentual de bateria da case o percentual de bateria de cada fone coisa que não é possível aqui no Redmi Buds 3U e uma case também com uma qualidade um pouco melhor o fone por si só embora estruturalmente não veja tanta diferença assim você vai ter que a comodidade do sensor de presença coisa que no Redmi Buds 3U também não tem então é mais esses pontos que classificaria o AirDots 3 como uma melhor opção para você então eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like vem fazer parte da família compra aprovada vai se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para sempre ficar por dentro quando eu trago um vídeo novo eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus tchau tchau